Fala galera do canal do Carnaval, como vão vocês? Espero que tudo bem. O vídeo de hoje é dedicado à Escola de Samba Leandro de Itaquera. Nossa equipe selecionou 10 sambas da gremiação e nós traremos a você depois da vinheta. Como eu falei antes da vinheta, o vídeo de hoje é dedicado a Leandro de Itaquera. Então nós selecionamos 10 sambas da escola e a gente vai direto para o primeiro samba. No ano de 1995, a escola fez um enredo sobre a felicidade. E o que nos deixaria muito feliz no momento seria se você curtisse, comentasse e compartilhasse esse vídeo. Certo? Contamos com vocês. Fiquem aí com esse primeiro samba de hoje. Chegou a felicidade Sempre emoção pra valer Vermelho e branco invadindo a cidade Vem comigo que eu vou com você Chegou a felicidade Sempre emoção pra valer Vermelho e branco invadindo a cidade Vem comigo que eu vou com você Somos mensageiros da alegria De carona na folia Viajando na luta Esquecendo o nosso dia a dia Vem comigo amor sorria O segundo samba de hoje Leandro de Itaquera 2008 A Revolta dos Malês O samba é muito gostoso Quem não conhece, precisa conhecer Porque a escola tava no grupo de acesso Mas eu tenho certeza que todo mundo conhece Porque é um samba muito bom Então vamos relembrar agora O samba é muito gostoso O terceiro samba de hoje vem lá do ano 2000 Inxalá A Leandro de Itaquera adora ouro Fez um enredo sobre Vale ouro, Brasil, meu tesouro Fiquem aí com esse samba Que é uma simpatia como a escola Abençoada por Deus O maior tesouro Amanheita, amanheita Tenho orgulho da minha nação 500 anos, Brasil Você vale ouro Ouro que desplante no leão É comigo Parabéns, meu presidente Minha pátria, meu amor Amanheita Parabéns, Leandro de Itaquera Uma nova era começou Sinto só Minha pátria, meu amor Parabéns, Leandro de Itaquera Uma nova era começou Quarto samba de hoje 1994 Uma história sobre o Rio Tietê Rio Tietê, um rio de verdade Confiram esse samba agora Alegrando a cidade Agradeço a Deus Por você Eu vou navegar A esperança não pode morrer Agradeço a Deus Por você Eu vou navegar A esperança não pode morrer Em noite Em noite de esplêndo O Rio se faz passarela O céu estrela faz festa Iluminando o cortejo de Itaquera Vem, vem, amor Vai lá comigo nesse tema sem igual Somos amantes da folia Transportando de alegria Porque hoje é carnaval Quinto samba de hoje vem de 2007 A escola naquele ano Comemorava 25 anos de existência E como não poderia deixar de ser Levou pra avenida Seus 25 anos de glórias Lutas e conquistas Confere o samba São 25 anos de emoção Da zona leste Vem a força do leão Parabéns Parabéns Minha querida Leandro O reino da folia O sonho de criança se realizou Nasceu com alegria E um tijolo Certo de amor O samba do sagrado Pode amundar O vermelho da terra E o branco da paz Vem, amor Vem, comunidade Brindar a feliz O sexto samba de hoje Vem do ano de 1998 Quando a escola Fez um enredo Sobre Brasil E França Então, bonjour Fiquem aí com esse samba Que é Eu particularmente Amo demais E sei de cor Tentaram A francesa O Rio Maranhão Mas Portugal não dava mole Dizendo assim Aqui é meu lugar Mais tarde autorizada Por rei Dom João A arte veio em forma de missão E aí Tentaram A francesa O Rio Maranhão Mas Portugal não dava mole Dizendo assim Aqui é meu lugar Mais tarde autorizado Por rei Dom João A arte chega em forma de missão Tentaram Tentaram A francesa O Rio Maranhão Mas Portugal não dava mole Dizendo assim Aqui é meu lugar Mais tarde autorizado Por rei Dom João A arte chega em forma de missão E aí O saber O saber e a cultura Na arquitetura O talento nacional Os ricos pratos Da gastronomia O sétimo samba Vem do ano de 2004 Todo mundo sabe Que em 2004 Todas as escolas Homenagearam a cidade de São Paulo A Leandro de Itaquera Na ocasião Optou por homenagear Os artistas Que construíram São Paulo Que constroem São Paulo Diariamente Então é um samba Então é um samba muito lindo Muito lembrado E que você precisa ouvir Agora Quem sou eu Quem eu sou Eu sou Eu sou Paulista E guerreiro sonhando Eu amo Segura Segura Só amanece Vem aí As costinas Vão sofrer De felicidade A vermelha e branco Vem de novo Comprei mais de um povo E veja A vermelha e branco Vem de novo A vermelha e luta De mil atrações São Paulo De lugar De conquistar O samba Vem lá Do ano de 1999 Recentemente Nós comemoramos O dia dos professores E nada mais justo Do que incluir Nessa playlist Da Leandro de Itaquera O samba Que eles fizeram Em 1999 Homenageando A educação Tendo como fio condutor Paulo Freire O samba É uma obra-prima Como não poderia Deixar de ser Na Leandro de Itaquera E o saber Não se indifere Por camadas sociais É hora de reflexão Sim E consciência Em cada coração O clarão reluz O dança Salve a juventude Criança Criança Na fé Que incendeia Futuro feliz Nação brasileira O clarão reluz O dança Salve a juventude Criança Na fé Na fé Que incendeia Futuro feliz Nação brasileira Acorda o Brasil Acorda o Brasil Meu Brasil De certa pra felicidade O que não lembra Desse nono samba Em 2001 A Leandro de Itaquera Contou os seis segredos Do Ariaú O que rendeu um samba Muito lindo Que você precisa relembrar Agora O porto O porto Porte Rosa Os homens e os deuses A bailar Linda Vitória Reja No encontro das águas Tem Yara O porto Porte Rosa Os homens e os deuses A bailar Linda Vitória Reja No encontro das águas Tem Yara Pajé O Pajé Rita Bernardino Divino E maravilhoso Com sabedoria Ribeirinha Só quer ver em harmonia A natureza E o povo E no cantar Piracuru O ecoturismo É a solução Parem as queimadas Podem parar E de pele branco Vamos preservar Oba Terminamos aqui O nosso Não Não terminamos não Tem que ter O último samba da lista Que vem de 1989 Não poderia deixar de ser O último samba Pra fechar com chave de ouro O primeiro ano Da Leandro de Itaquera No grupo especial Do Carnaval de São Paulo Babalotim Puxado por Eliana de Lima Uma obra-prima Lembrada Até hoje Esse samba é cantado Mundo afora E a Leandro de Itaquera Conseguiu levantar As arquibancadas Com esse desfile Eu vim de longe Cruzei mares Quem diria Sou a poxé Irradiando energia Quero abrir não Eu vim de longe Cruzei mares Quem diria Sou a poxé Irradiando energia A bênção vai oxalá Os sambores vão roubar Hoje é dia de festa O protejo vai passar Olha o padeixo É guarda na avenida Espanta entregas Deixa o povo Vadiar Olha o padeixo É guarda na avenida Espanta entregas Deixa o povo Vadiar Oi gente O vídeo deu pau E eu não consegui Me despedir Adequadamente De vocês Isso realmente É uma Eu fico Muito P Desejo a todos Uma linda semana Sigam o canal Do carnaval Nas redes sociais Fiquem agora Com os erros De gravação Que não tem graça Nenhuma E a ordem Meu anjo Como eu falei Antes da vinheta O vídeo de hoje É dedicado A Leandro De Itaquera Então Nós Chupa esse negócio De boca fechada Menino Parece macabra Você tá vendo Isso aí De cabeça Eu já falei Depois Ó Ai Quer saber o que? Ouro? Inxalá Adoro ouro A Radija Inclusive Que tá sendo aí Reprisado O Crone Tietê é um rio De verdade O Pinheiros é demitido Então Vou até Perguntar isso aqui Pra escola Se o Tietê é de verdade O Pinheiros aí Já ficou um pouco Ofendido Porque a X9 fez A X9 fez Pinheiros Então já Os dois estão homenageados E o Rio Capivari Ninguém vai fazer não? Fica aí o questionamento O terceiro samba De hoje Inxalá Adoro ouro A escola Fez o enredo aí Vale ouro Meu Brasil É como que é o nome Do enredo? O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau.